Maravilhas da Natureza, Descobrindo o Mundo das Zebras Bem-vindo ao mundo fascinante e cheio de mistério, onde listras e graciosidades se encontram. Hoje, vamos explorar o universo das zebras e descobrir os segredos por trás de suas marcas distintivas. Até o final deste vídeo, você saberá um pouco mais sobre as zebras. Zebras são nativas da África do Sul e são encontradas principalmente nas grandes savanas. Elas vivem em manadas que fornecem proteção contra predadores e contribuem para a sobrevivência do grupo. As zebras são mamíferos pertencentes à família dos equídeos, que também inclui cavalos e burros. Elas são conhecidas principalmente por sua pelagem listrada característica em cores preto e branco, que as torna facilmente reconhecidas e únicas entre os animais selvagens. As zebras são nativas da África e são encontradas em várias partes do continente, principalmente nas savanas, planícies e áreas arborizadas. Espécies. Existem três espécies de zebras reconhecidas. A zebra das planícies, a zebra da montanha e a zebra de Gervi. Pelagem listrada. A pelagem listrada das zebras é uma característica marcante e única. Cada indivíduo tem padrões de listras únicos, o que os torna facilmente distinguíveis um dos outros. A função exata destas listras ainda é debatida, mas algumas teorias incluem camuflagem, regulação da temperatura corporal da zebra e dissuação de insetos. A ideia básica dos pesquisadores é a de que as listras pretas absorveriam o calor e aqueceriam as zebras na parte da manhã. Já as listras brancas refletem mais a luz e, portanto, poderiam ajudar a refrescar os animais enquanto eles passam por horas sob o sol escaldante. As zebras são animais sociais que vivem em grupos chamados de harens, compostos por um macho, ou várias fêmeas e seus filhotes. Esses grupos ajudam na proteção contra predadores, como leões e hienas. As zebras também são conhecidas por suas migrações sazonais em busca de alimento e água. As zebras são herbívoras e se alimentam principalmente de grama, folhas e brotos. Sua dieta é uma parte importante do ecossistema, ajudando a controlar o crescimento da vegetação. Predadores Os principais predadores das zebras incluem leões, hienas, crocodilos e, em algumas áreas, leopardos. A pelagem listrada pode confundir predadores durante uma corrida em grupo, dificultando a escolha de um alvo específico. Conservação Algumas espécies de zebras, principalmente as zebras de greve, estão ameaçadas devido à perda de habitat e à caça ilegal. Vários esforços de conservação estão em andamento para proteger essas espécies e garantir sua sobrevivência. Domesticação Diferentemente de cavalos e burros, as zebras não foram completamente domesticadas para uso humano. Embora tenham sido cruzadas experimentalmente com equinos, a domesticação completa das zebras é complicada devido às suas tendências agressivas e imprevisíveis. Significado cultural Significado cultural As zebras desempenham papéis simbólicos e culturais em várias sociedades africanas. Elas muitas vezes representam a liberdade, o equilíbrio e a beleza da natureza. Turismo Devido a sua aparência única e fascinante, as zebras são populares entre os turistas que visitam parques nacionais e reservas da vida selvagem na África, contribuindo para a economia local e para a conscientização sobre a importância da conservação. Turismo Em resumo, as zebras são animais icônicos da África, conhecidos por suas listras distintivas e comportamento social. Elas desempenham um papel vital nos ecossistemas em que habitam e enfrentam desafios de conservação devido às ameaças à sua população.